Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, espero que estejam todas e todos bem. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao processo que nós iniciamos na aula passada. Lembrando que na aula passada a gente realizou o planejamento e os desenhos do corpo do personagem Rick, de Rick and Morty. Então a gente tratou do uso de referências, falou sobre o planejamento das peças, de como desenhar essas peças, planejar substituições, uso de máscaras. Então aqui nós temos esses três tópicos que foram abordados na aula passada. E nessa aula a gente vai se dedicar a este tópico aqui, que embora seja apenas um tópico, ele corresponde a várias atividades correlatas. Então eu resolvi agrupar tudo isso aqui em um único vídeo para que a gente consiga ter os mesmos assuntos agregados. Então na aula que vem a gente vai tratar da animação desse personagem. Então abrindo aqui o meu arquivo, eu tenho o personagem agora todo desenhado. Eu não havia feito todos os desenhos na aula passada, mas eu tratei de como esses desenhos poderiam ser feitos. Então eu tenho aqui vários desenhos separados, e que a gente pode ver que eu nomeei cada um deles de maneira apropriada. Eu tenho aqui o Rick Boca, então é esse desenho aqui. Se a gente olha na nossa cena 3D, se eu clicar aqui no eixo X, eu vejo que esses meus desenhos, eles estão posicionados aqui na cena 3D de modo a se sobreporem. Então, por exemplo, aqui nós temos a boca que está um pouquinho à frente desse outro desenho aqui, que olha só, é a cabeça. Então nós temos um desenho que ele aparenta ser bidimensional, mas ele está posicionado tridimensionalmente. E a gente, ao fazer isso aqui, vamos conseguir fazer a animação dele. Então, na minha vista da câmera agora aqui, a gente vai ver que, então, eu tenho esses vários desenhos, e eu vou, para facilitar o nosso modo de trabalho, eu vou agrupar esses desenhos aqui no que o Blender chama de Collection. Collection é isso que, numa tradução literal, seria uma coleção de objetos. Então, eu vou selecionar todos eles, eu seleciono o primeiro aqui, posso pressionar Shift e clicar no último, que daí eu seleciono todos os objetos aqui. Poderia fazer a mesma coisa aqui na cena 3D, então, se eu clicar e arrastar, eu seleciono todos os objetos também. E vou pressionar M, que é o atalho para mover isso para uma nova coleção. O atalho C já está tomado, então, o atalho M vai permitir mover para uma nova coleção, que a gente pode criar uma ou escolher uma existente. Eu já havia criado uma para as referências, eu vou criar uma nova Collection chamada RIC. E ao fazer isso, e pressionar Enter, vocês vão perceber que aqui, nessa janela do Outline, nós teremos um grupo chamado RIC, e dentro dele, nós teremos todas essas peças desenhadas. E agora, nós vamos fazer o RIC desse personagem. Vocês devem perceber que, para cada objeto selecionado, por exemplo, aqui eu tenho a boca selecionada, se a gente olhar aqui no painel Dope Sheet do Gris Pencil, nós temos aqui vários desenhos. Foi o que eu fiz, eu criei várias posições para cada um desses elementos. Então, aqui, para a boca, que eu vou mover ele para cá, eu avancei quadro a quadro e criei várias posições para essa boca, levando em consideração aquela imagem de referência que eu já deixei disponível para vocês lá no Moodle, que contém aqui várias expressões faciais dele. Então, eu, só retomando aqui, eu entrei no modo de desenho, e se eu vier aqui, por exemplo, depois do frame 17, eu posso avançar aqui, eu vou olhar as minhas camadas, então, se eu vier na camada das linhas, eu posso fazer um novo desenho, e eu tenho aqui uma nova posição para a boca dele. Se eu quiser, aqui eu posso pegar a barba dele, por exemplo, entrar no Edit Mode, selecionar esses pontos, Ctrl C para copiar, e venho aqui, ainda na camada barba, pressiono Ctrl V, para deixar essa barba aqui. Então, eu tenho mais uma posição da boca dele criada, como a boca está fechada, eu não vou criar dente, língua, e nem o preenchimento da pele, vou deixar tudo do jeito que está aqui, eu vou desbloquear isso aqui, para criar, então, um keyframe em todos os canais. Ao fazer isso aqui, então, eu estou lidando com o planejamento dessa cena, eu tenho, voltando aqui no Object Mode, eu tenho três posições para o cabelo, porque eu quero fazer com que ele vire para um lado e para o outro. Então, no frame 1, eu tenho ele um pouquinho virado para a direita dele, ele, visão frontal, visão da esquerda, os olhos, a mesma coisa, eu tenho aqui, algumas posições da pálpebra, sobrancelha, mesma coisa, isso aqui vocês podem fazer, quantos vocês acharem melhor. nós teremos aqui, dois modos de lidar com esses keyframes. Um deles, é esse aqui, que vocês vão perceber, que para fazer o personagem girar, para fazer ele girar, a gente vai deixar, esses desenhos distribuídos, da seguinte forma, a gente vai deixar o frame central, como sendo a visão frontal, e eu posso criar vários para a esquerda e vários para a direita, que eles vão indicar aqui, o como ele gira. Então, aqui para o corpo dele, tem a mesma distribuição, para as orelhas, para o cabelo, e acho que é só isso. Para os pés, por exemplo, eu tenho algo semelhante, só que eu tenho mais keyframes, olha só, o frame 3, ele aponta para frente, e aqui, ele aponta para a esquerda, e aqui, aponta para o outro lado. e para facilitar a minha vida, eu só fiz um desenho, depois eu pressionei shift D, para duplicar esse desenho, estou no object mode, então eu consigo duplicar o objeto, e daí, eu faço o espelhamento, S, X, que é o eixo X, é esse eixo vermelho aqui, então S, X e menos 1, e daí eu movo, todos os elementos duplicados, no eixo X, pressiono G e X, e trago aqui, para o outro lado, tá, então essa é uma maneira, da gente fazer isso, então, eu fiz, desenhei apenas uma perna, um braço, uma mão, e um pé, porque daí, mesmo fazendo as cópias, eu faço essa, esse processo de duplicar, e daí eu trago esse objeto, copiado para o outro lado. Uma vez que a gente tem, isso aqui agora, a gente vai, usar aqueles elementos, que eu comentei com vocês, são os létices, são os armatures, e os modificadores, e para quem ainda não, estudou comigo, animação 3D, um rig, ele é um conjunto, de objetos, cuja função, é modificar outro objeto, então, o paralelo que eu costumo fazer, é de uma apropriação, desse termo rig, da indústria náutica, em que quando você, por exemplo, issa a vela de um barco, aquele conjunto de, roldanas, cordas, mastro, aquele conjunto, coordenado, de elementos, em funcionamento, é o rig, dessa vela, então, quando a gente, traz aqui, o termo, importa esse termo, para animação, é um conjunto, de aparatos, que serve para, modificar, nesse caso aqui, o objeto de desenho, então, vejamos, como fazer isso, nós temos, alguns objetos, específicos, para isso, um deles, é via shift A, nós temos aqui, o objeto armature, o objeto armature, ele, é um objeto composto, por ossos, então, isso aqui, é semelhante, a uma armação, de stop motion, em que, cada elemento, corresponde a um osso, então, eu vou criar aqui, como armature, um single bone, pode ser que vocês, não tenham, essas opções aqui, essas opções, estarão ativas, apenas, ao se habilitar, um add-on, ou um plugin, do blender, que ele, oferece, alguns ricks prontos, só que, esses ricks, eles são, apropriados, para, personagens, verdadeiramente, tridimensionais, que vão se mexer, em três dimensões, tá, então, eu não vou utilizar, um rig pronto, eu vou fazer, um rig básico, aqui, para esse personagem, se mover, em, quase, duas dimensões, né, já que a gente, está no programa 3D, então, vou pressionar, shift A, e, vou escolher aqui, single bone, ao fazer isso aqui, o blender, vai criar, esse objeto, esse objeto aqui, que ele tem, essa visão aqui, de um octaedro, que, o que ele, faz, é, movimentar, outros, objetos, então, eu vou, entrar no, edit mode dele, então, esse, objeto também, tem, um modo de edição, e, ao, editar, a gente, pode fazer, extrusões, a gente, pode, duplicar, esses objetos, e, renomear, cada um deles, então, se eu pressiono F2, nós temos aqui, ó, o bone, aqui, nós temos o bone.001, e aqui, o bone.002, a gente, pode, fazer, algumas coisas, como, por exemplo, eu vou, aqui na minha, aba, object data, e vou marcar, essa opção, chamada, in front, porque isso aqui, ó, vai fazer, com que o meu objeto, fique visível, na frente, de qualquer outro objeto, que houver, então, isso aqui, facilita a gente, definir, as propriedades, dessa arte, e se eu, vier aqui, mover, esse bone, para baixo, selecionado, pressionar F2, antes disso, eu vou, clicar com o botão direito, e subdividir, que eu vou criar, aqui, um osso, chamado, tronco, outro osso, por exemplo, F2, chamado, barriga, e, a gente vai perceber, o seguinte, eu vou, sair, do edit mode, e vou, entrar aqui, no, pose mode, que é um, modo específico, para, para essas, esses objetos, do tipo armature, o modo pose, ele permite a gente, animar esse objeto, então, se eu, vier aqui, e, selecionar um bone, girá-lo, pressionar I, salvar a rotação, eu posso, vou voltar aqui, agora, no modo do sheet, e vou avançar, alguns frames, vou, pressionar R, girar para o outro lado, pressionar I, de novo, e a gente vai perceber, que o Blender, vai fazer, a interpolação, desse objeto, então, eu posso selecionar, esse aqui agora, salvar, a posição, dele, e vou avançar, e trazer, ele para cá, se eu salvar, e novamente, salvar a posição, vocês vão perceber, que, além, daquela rotação, do bone, aqui de cima, eu tenho uma translação, desse aqui de baixo, eu tenho esse deslocamento, e, aqui, eu já tenho, uma propriedade, importante, dessas armatures, que é uma, relação hierárquica, entre os ossos, vocês podem perceber, que, eu posso, pressionar G, para mover esse aqui, e ele não vai para lugar nenhum, quando pressiona G, o máximo que ele faz, é girar, e quando pressiona G, esse aqui, ele leva os dois, isso ocorre, porque nós temos, uma relação de parentesco, em que, esse osso aqui, o osso da barriga, é o pai, ou a mãe, né, o parent, né, o superior hierárquico, nessa, nessa visão, a esse outro osso aqui, e esse osso, como sendo filho, ele vai herdar, todos os movimentos, do osso parent, então, se eu girar, esse osso aqui, vocês vão perceber, que, ele vai girar, também, o de lá, então, vou salvar, a rotação dele, e vou, girar ele aqui, e, vou salvar, essa outra rotação, o que nós temos, então, são duas rotações, acontecendo, nós temos, essa rotação, acontecendo, junto, com essa rotação, e daí, a gente tem esse efeito, aqui, em que, a posição e rotação, desse bone filho, vai depender, da posição e rotação, desse bone pai, isso aqui, é muito importante, e a gente vai utilizar, isso, em todos os nossos rings, e essa relação, aqui, de, em que o filho, corresponde, a, aos movimentos, as transformações, do parent, da mãe, do pai, isso aqui, se chama, cinemática direta, ou, em inglês, que é mais normal, mais comum, de se encontrar, forward kinematics, também conhecido, pela sigla, FK, FK, de forward kinematics, cinemática direta, indica, então, o filho sendo, movido pelo parent, nós temos, um outro tipo, de, cinemática, que é a cinemática, inversa, vou selecionar, aqui, vou apagar, esses keyframes, pressionar, Alt R, e Alt G, para ele voltar, para a posição original, vocês podem perceber, que se eu, criar, um, um tipo, de restrição, que se chama, constraint, nesse osso aqui, nós temos, vários tipos, eu já explico, o que são elas, mas nós temos aqui, olha, o inverse kinematics, que é a cinemática, inversa, ao selecionar, isso aqui, se eu mover, esse bone, então, eu estou com ele, selecionado, pressiono o G, percebam que, o bone pai, é o que vai se mexer, de, de maneira correspondente, isso aqui, é a cinemática, inversa, em que, os filhos, determinam, a posição, dos parents, dos pais, e das mães, essa, compreensão, ela é importante, que a gente vai utilizar, em alguns momentos, tá, e, para habilitar, então, esse modo, o que nós fizemos, é criar, uma bone constraint, que é uma restrição, de ossos, nós temos, constraints, de objetos, mas, para o objeto armature, nós temos aqui, um tipo de constraint, específico, que, ocorre, aqui, de osso, para osso, tá, então, constraints, são restrições, e, essas restrições, podem ocorrer, de variadas formas, então, nós temos aqui, algumas, eu vou explicar, só algumas aqui, então, a gente pode simular, uma relação do parentesco, então, mesmo para um osso, que não é filho de um outro, a gente pode criar, uma restrição, que faça, com que ele pareça, ser filho de outro, a gente pode, copiar, a escala, a rotação, e a posição, de um outro bone, a gente pode, limitar, uma distância, a posição, rotação, escala, por exemplo, a gente pode dizer, para um osso, ele não, fica maior, do que um metro, ou menor, que um centímetro, ou ele girar, mais de 90 graus, para a direita, mais de 50 graus, para a esquerda, a gente pode, determinar, esse tipo, de restrições, com essas constraints, em uma tradução literal, são realmente, restrições, então, se eu escolher, aqui, limit rotation, por exemplo, esse osso aqui, ele vai ficar verde, e a gente pode, escolher aqui, limitar no eixo x, y ou z, a rotação, então, vamos limitar, aqui, a rotação no eixo y, e eu quero, que a rotação mínima, seja, 30, talvez, menos 30, menos, 30, e o máximo, mais 30, e agora, se eu pressionar r, percebam que, olha só, ele vai girar, até, uma intensidade, vai parar, então, com esse tipo de restrições, a gente consegue, ajustar, o comportamento, dessa armature, que por sua vez, vai, deformar, outros objetos, nós podemos fazer, uma deformação direta, então, por exemplo, eu vou, criar aqui, um osso, eu vou fazer aqui, vou selecionar, essa pontinha, vou fazer uma extrusão, vou pressionar E, vou trazer uma extrusão, aqui para o ombro, e vou trazer uma aqui, para baixo, lá, para a mão, por exemplo, eu vou clicar, com o botão direito, eu vou clicar em, subdividir, opa, seleciono ele, botão direito, subdividir, duas vezes, porque, olha só, eu quero que, tenha aqui, um pontinho, aqui no pulso, outro no que seria, cotovelo, e aqui, então, nós temos, esse conjunto de ossos, eu vou pressionar, F2, e chamar esse aqui, de ombro, esse aqui, eu vou chamar de, braço, ponto, L, isso aqui, é um jeito, que o Blender tem, de identificar, o que é, esquerda, e o que é, direita, então, esse aqui, é o ponto L, de left, isso aqui, vai ser útil, para a gente, poder replicar, movimentos, e transformações, do lado esquerdo, no lado direito, e vice-versa, então, o braço L, esse aqui, vai ser o antebraço, ponto L, e aqui, vai ser a mão, mão, ponto L, e a gente, pode, então, fazer deformações, nesses objetos, eu posso, então, selecionar, aqui, o objeto, que é o braço, e agora, eu posso vir aqui, nos modificadores, e vou criar um modificador, ou seja, eu quero usar a Armature, para modificar o desenho, então, no desenho selecionado, eu venho aqui, e acrescento um modificador, do tipo Armature, e eu vou escolher, o objeto Armature, então, eu posso clicar, sobre o objeto Armature, e agora, eu vou, definir, grupos diversos, o que que são, grupos diversos, o Blender, precisa saber, de uma forma, para deformar, esse, esse braço, eu poderia, selecionar aqui, bom, em Envelopes, que agora, olha só, ele vai tentar, deformar o objeto, aqui de baixo, ele até, deforma, mas ele não funciona legal, porque, ele vai tentar, deduzir, aqui, o raio, de ação, de cada um, desses ossos, e eu não quero, que ele faça isso, eu quero, dizer, explicitamente, onde, que essa Armature, vai, afetar o desenho, então, eu vou manter, desligado, aqui, essa opção, em Envelopes, e vou, manter ligado, essa opção, que é o padrão, que são os Vertex Groups, os Vertex Groups, Vertex Groups, na tradução literal, mesmo, grupos de vértices, que são os grupos, de pontos, que compõem, esse desenho, então, se eu selecionar, aqui, essa opção, Object Data, a gente vai ver, que além, as camadas, além das máscaras, e ajustes, se a gente baixar, aqui, a nossa, janela, a gente vai ver, que nós temos, um campo, chamado Vertex Groups, e nós vamos fazer, o seguinte, eu vou dar, um nome, vou criar, dois grupos de vértices, porque eu só tenho, aqui, eu quero apenas, que o braço, e o antebraço, afetem, esse, esse desenho, eu vou fazer, uma forma, até de ficar mais fácil, da gente ver, aqui, eu vou selecionar, o rig, e vou habilitar, aqui, em Viewport Display, Names, que nós temos, aqui, olha só, agora, a gente vê, aqui, que ele se chama, braço L, esse aqui, antebraço, ponto L, então, eu seleciono, aqui, o meu, desenho do braço, e lá embaixo, nos Vertex Groups, eu vou criar dois, eu vou chamar o primeiro, de, braço, ponto L, e percebam, que eu estou deixando, o nome, igualzinho, ao nome do bone, antebraço, ponto L, veja, veja, eu escrevi, antebraço, e braço, usei, o inicial, maiúscula, e, o ponto L, também, é maiúsculo, se eu, deixar alguma coisa, minúscula, substituir o C, por C, cedilha, por exemplo, vai deixar de funcionar, eu preciso que esse nome, aqui, seja, idêntico ao nome do bone, e agora, eu vou entrar, aqui, nesse, desenho, eu vou entrar, no Edit Mode, onde eu vou pressionar Tab, e, eu vou atribuir, agora, pontos, desse desenho, para o grupo braço, e para o grupo antebraço, então, eu vou primeiro, selecionar o grupo braço, vou selecionar, o atalho C, que permite, aqui, eu selecionar, um círculo, e eu vou, selecionar, esses pontos, aqui, mais ou menos, dessa forma, até que, o, essa região, aqui, do cotovelo, e, esses pontos, aqui, então, quando eu pressiono, S, que eu, saio, desse modo de seleção, eu vou, clicar em, atribuir, para o grupo braço, e vocês, verão, que, após atribuir, agora, eu posso vir, aqui, no grupo antebraço, e, vou fazer a mesma coisa, eu vou pressionar C, e vou selecionar, todo, esse pedação, aqui, para vir, até, aqui, e vou atribuir, agora, este grupo de vértices, ao grupo, antebraço, agora, perceba, o que, que vai acontecer, ao selecionar, aqui, um ponto, e girar, olha só, o braço, ele vai, se deformar, mais ou menos, porque, ficou faltando aqui, eu errei, nessa pintura, mas, ele vai, se deformar, tentando, seguir, aqui, a deformação, do braço, eu posso, chegar aqui, entrar no, edit mode, e vou tentar, atribuir, esses pontos aqui, para o, ponto braço, por exemplo, então, eu venho aqui, seleciono o braço, pressiono C, A primeiro, para deselecionar tudo, C, que eu vou selecionar, só esse pedacinho aqui, e vou, atribuir ao grupo braço, e agora, a gente tem isso aqui, mas, percebam que, isso aqui, está dando trabalho, não está ficando muito legal, se eu mudar a visualização, dessa armature, aqui, em vez de octaedro, e nós temos vários modos, de visualização, como por exemplo, stick, vocês vão ver, que o desenho, não está ficando legal, a deformação, não está ficando bacana, e, isso se dá, porque a deformação, de grupos de vértices, ela foi pensada, para objetos, tridimensionais, e não para esses desenhos, então, a gente tem, outros modos, de fazer isso, de uma maneira, mais consistente, no, com desenhos, então, eu vou, desfazer, essas, essas, transformações, que eu fiz, porque, embora elas sejam úteis, nem sempre, elas vão funcionar, como a gente, deseja, então, eu venho aqui, e vou, remover, esses grupos de vértices, vou pressionar, Alt R, aqui, isso aqui, até, para lá, beleza, e agora, eu vou fazer, uma outra coisa, porque essa transformação direta, uma tradução direta, da Armature, para o desenho, ela pode trazer problemas, então, a gente vai usar um outro elemento, que se chama Létice, a gente vai fazer, então, uma transformação indireta, a gente vai usar a Armature, para deformar um Létice, que, por sua vez, vai deformar o desenho, vocês podem perceber, que ao selecionar o desenho, e ir lá nos modificadores, a gente, além do modificador Armature, nós temos um modificador Létice, por exemplo, e um Létice, eu vou pressionar Shift A, e vou criar um objeto, do tipo Létice, que ele está aqui embaixo, um objeto Létice, ele é esse tipo de objeto aqui, que ele começa com um cubo, ele é um cubo vazado, invisível, na renderização, e que nós podemos, subdividir, no eixo U, no eixo V, e no eixo W, que, como, os eixos, os nomes XY, e já estavam tomados, criaram-se, essas outras letras, o V e W, para as propriedades, do Létice. Então, vamos colocar, por exemplo, 10, subdivisões em cada lado, e, eu vou agora, aqui no Object Mode mesmo, o Létice é um tipo de objeto, que a gente, vai fazer a primeira deformação, no Object Mode, eu vou, vou pegar essa resolução, aqui, aquela, resolução V, e vou colocá-la em 1, eu quero que ela seja, um Létice bidimensional, e, agora, eu vou trazer esse Létice, para cá, e vou, redimensionar ele, no eixo X, se ficar difícil, da gente ver, a gente pode mudar, aqui, a visualização, para o modo renderizado, e a gente muda, o plano de fundo, para uma cor escura, porque, por padrão, o Blender coloca, como branco, a gente pode colocar, uma cor escura, aqui, tá, eu estou no modo renderizado, e aqui, na propriedade, da aba mundo, e, mudei a cor, do plano de fundo, de branco, para cinza, para facilitar, a nossa visualização, então, aqui, com esse Létice, eu redimensionei, S, X, para ele ficar, mais estreito, e, vou pressionar, S e Z, para ele ficar, mais longo, e vou agora, movê-lo, para ficar, aqui, em cima, do meu braço, e agora, a gente vai fazer, o seguinte, eu vou, selecionar, manter selecionado, o Létice, e venho nos modificadores, e vou criar um modificador, para o Létice, um modificador do tipo, Armature, a mesma coisa, que a gente havia feito, com o desenho, mas aqui, a gente tem esses pontos, mais bem definidos, então, eu vou, selecionar, a Armature, vou manter aqui, o Vertex Groups, e aqui, na aba, Object Data, nós também temos, os grupos de vértices, para o Létice, então, vou criar dois, um chamado, braço, ponto L, e outro, antebraço, ponto L, e agora, eu vou atribuir, esses vértices, então, eu vou entrar agora, no Edit Mode, do Létice, então, com ele selecionado, pressionado, e vou, selecionar, aqui, os pontos, que chegam aqui, até, aqui, por exemplo, eu vou selecionar, esses aqui, e vou atribuí-los, com, 100% de peso, então, clico Assign, opa, clico Remove, o que eu quero, é o braço, então, eu clico Assign, e vocês vão perceber, que os pontinhos, que os pontinhos, vão ficar vermelhos, aqui, do Létice, que indicam, então, que eles têm, 100% de peso, para o, bone, braço, o que a gente, está fazendo aqui, equivale ao processo, de weight painting, para quem já ouviu, falar desse termo, em 3D, nós estamos fazendo, a pintura de pesos, né, a atribuição de pesos, aqui, para o Létice, e eu quero, um peso, um pouquinho menor, aqui, para essa região, do cotovelo, em vez de 100%, eu vou colocar, 50%, ou 0.5, eu vou atribuir aqui, e agora, a gente vai, aqui, para o antebraço, eu vou atribuir, aqui, também, 50% para o antebraço, e para a parte de baixo, eu vou, selecionar, tudo aqui agora, e, vou, aumentar, para 100%, e vou atribuir, porque agora, vejam só, nós temos aqui, a parte vermelha, que tem 100%, o verdinho, que está, indica 50%, e o azul, indica 0, para o grupo antebraço, se eu venho, no grupo braço, eu tenho, isso aqui, invertido, e agora, o legal, é que se, eu movimento, aqui, o meu, a minha arma, vocês vão perceber, que, essa, esse Létice, ele vai ser deformado, por sua vez, e agora, a gente vai fazer, a atribuição, de um modificador, para que o Létice, modifique o desenho, então, o Armature, modifica o Létice, que por sua vez, vai modificar o desenho, embora pareça complicado, isso aqui, é a maneira mais eficaz, da gente, aplicar transformações, a esses desenhos, do Green Spencer, então, agora aqui, ao selecionar, o objeto, do braço, eu, eu, crio o modificador, Létice, e vou, atribuí-lo, a, esse objeto, Létice, agora, está fácil, eu posso vir aqui, e ao modificar, a minha arma, Létice, eu, também, modifico, o meu desenho, e, o, a modificação, ela, ela, um pouco mais, fiel, e, eu posso, tornar, esse cotovelo, aqui, mais bem definido, ao, criar novas subdivisões, aqui, do Létice, e, fazer uma melhor, atribuição de pesos, vejamos, como isso aqui, vai acontecer, então, agora, que o, a gente, já disse, para o, para o desenho, seguir, o, 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 a gente, pode, vir aqui, no, e, número de subdivisões, por exemplo, aqui, no, eixo, W, e, isso aqui, vai desfazer, os, grupos de vértices, tá, então, quando eu seleciono, os grupos aqui, uma vez que eu já mudei, isso aqui, a gente vai ter que refazer, então, eu venho aqui, pressiono C, e, vou aumentar esse tamanho aqui, eu vou pintar esses grupos de vértices, em 100% para o braço, eu venho aqui agora, vou pintar em 100% para o antebraço, e, vou atribuir isso aqui, agora, aqui nessa região do cotovelo, eu vou tentar colocar uma resolução um pouco menor, então, vamos só confirmar aqui, essa parte aqui do meio, eu vou colocar 50% de cada lado, e, talvez, nós possamos, fazer o seguinte, em vez de 100%, aqui, a gente pode colocar 75%, nessa parte aqui, para o braço, então, vou colocar aqui, em vez de 1, é 0.75, na parte do antebraço, nessa região aqui, em vez de 100%, eu vou manter 0.75 também, para o CTRL Z, aqui, vou remover a tradução, correta, então, aqui no braço, nós temos 100%, 75,50, aqui no antebraço, nós temos 100%, aqui, a gente vai colocar 75, e aqui, 50, e, nessa região aqui, a gente vai colocar 25%, aquela que estava 75, para 1, a gente vai colocar 0.25 para outro, que isso aqui vai somar 100, então, a gente vem aqui também, vamos colocar 25% do braço, aqui, porque isso aqui, vai permitir, uma transformação bem mais suave, talvez, não tenha ficado legal, a gente vai ter que ajustar, isso aqui, várias vezes, então, talvez aqui, essa suavidade, tenha, tornado, esse, essa dobra, muito ruim, em regiões, como essa aqui, e outra maneira, da gente, melhorar isso, talvez, para braços, mais rubber hose, de braço de mangueira, a gente pode, criar subdivisões, nos ossos, então, vejam só, que aqui, na visão de armature, se eu mudar para a visão, B-bone, nós temos, essa visualização, aqui, que vai permitir, a gente, ver, nas propriedades, de cada osso, nós temos aqui, a opção, Bendy Bones, que, ossos dobráveis, que agora, se eu aumentar, esse valor aqui, olha só, nós teremos, subdivisões, para esse osso, a visualização, desse osso, não muda nada, mas, a gente vê aqui, a diferença, de comportamento dele, e ao fazer isso aqui, então, a gente, deforma, o létice, que por sua vez, deforma, o desenho, e a gente tem, um, uma deformação, mais suave, aqui, para o, para o braço, do Rick, agora, então, eu vou selecionar tudo, pressionar Alt R, para ele resetar, redefinir a rotação, a gente pode, ocultar agora, esse létice, que eu vou chamá-lo, de, létice, braço, ponto L, porque a gente vai, criar vários, né, então, eu posso agora, ocultá-lo, e a gente pode fazer, uma outra coisa, essa relação, de parentesco, ela também, pode acontecer, entre objetos, e ossos, sem atribuição, de pesos, seria como, um objeto, ser filho, do osso mesmo, isso aqui, é útil, para a gente, fazer, casos, como esse aqui, em que o, o objeto, muda de forma, no caso aqui, essa mão, se a gente vier aqui, no modo do dispensio, ela muda de forma, e a gente, em vez de tentar, pintar, influências, ou coisa parecida, a gente pode fazer, com que esse objeto, como um todo, e todos os desenhos, que ele contém, sejam filhos, de alguma outra coisa, então, se eu criar aqui, um objeto, por exemplo, um objeto, do tipo, empty, um objeto vazio, eu posso, fazer com que, esse objeto, seja filho, desse objeto vazio, então, eu seleciono, o objeto filho, seguro shift, pressiono, o objeto que eu quero, que seja o pai, ou a mãe, ou parent, e pressiono, ctrl, p, para criar, essa relação, de parentesco, ao confirmar, agora, olha só, quando eu seleciono, esse objeto aqui, o objeto filho, vai junto, então, essa relação hierárquica, ocorre, se eu redimensionar, o objeto pai, o objeto filho, vai junto, se eu girar, o objeto pai, o objeto filho, vai junto, a gente pode fazer, a mesma coisa, para um osso, então, eu vou pressionar, alt, p, que eu vou remover, a relação de parentesco, eu vou apagar, esse objeto aqui, e agora, eu vou fazer com que, essa mão, seja filha, então, pressiono shift, e clico aqui no osso, ctrl, p, e eu vou pedir, para fazer o parentesco, não para o objeto, porque o objeto, é a armature, eu quero que seja, filho do osso, do bone, diretamente, e agora, então, nós temos aqui, esse braço, que quando eu, trago ele para cá, ele, leva, ele distorce, o desenho do braço, e, o desenho da mão, é filho, desse osso da mão, olha só, eu consigo até, movê-lo para cá, mas, ele vai sempre responder, as transformações, feitas aqui, pelo bone da mão, então, vem aqui, pressiona o alt, G, eu vou só, trazer ele aqui, para cá de novo, para que a gente tenha, essa ilusão aqui, de, ao transformar, uma parte, a mão vai junto, e a gente tem, esse probleminha aqui, olha só, que, o desenho, ele está, se distorcendo, isso aqui, acontece, porque, eu tenho poucos vértices, olha só, e, nesse traço, aqui, eu tenho poucos vértices, e, eu posso, corrigir esse problema, ao selecionar, tudo, pressiono L, clico no botão direito, e venho, subdividir, e aumento o número, de subdivisões, porque, agora, o desenho, tem geometria, suficiente, para, seguir, essas deformações, tá, então, às vezes, quando a gente faz o desenho, ele não fica com, a geometria correta, a gente pode fazer, essas deformações, para, ela seguir melhor, então, então, o, nós temos, esse osso aqui, que controla, o, a mão, e, o braço, e a gente vai fazer, isso aqui, para o resto, então, eu vou, por exemplo, em vez, de fazer atribuição direta, para o corpo, eu vou criar, aqui, um, um létece, grande, que eu vou chamar, de létece corpo, eu vou, colocar, a resolução, V igual a 1, vou, redimensioná-lo, aqui, no eixo Z, deixá-lo, aqui, no tamanho do corpo, por exemplo, eu vou tentar, aumentar, esse número, de divisões, e, vou, fazer com que, esse objeto aqui, seja, deformado, pela armature, que, vai ter, aí, pelo menos, dois bônus, o tronco, e, barriga, se eu vier aqui, eu, crio lá, dois grupos de vértices, um chamado, tronco, e outro chamado, barriga, venho aqui, seleciono, a parte de cima, por exemplo, e atribuo, 100% para o tronco, ctrl, e, para inverter, ou, aqui, apenas, atribuo, para a barriga, e, aqui, 50%, tá, a gente pode fazer, aquela gradação mais suave, como eu demonstrei, tá, eu só vou, fazer essa atribuição aqui, para que vocês vejam, a diferença, então, nós temos aqui, essa parte, e, essa parte, porque agora, eu vou, fazer com que, o corpo, seja, modificado, pelo létice, aqui, do corpo, e, eu posso, agora, para cada um desses bônus, aumentar o número de segmentos deles, eu vou colocar 3, por exemplo, para cá, e, 3 para cá, porque agora, a gente vai ter, essa divisão, mais suave, pego o jaleco, e faço a mesma coisa, então, aqui, eu vou atribuir, para o létice, e, a gente vai perceber, então, que, o processo vai ficando mais fácil, uma vez que a gente entende, o que vai ser feito, aqui, seria melhor, eu ter um létice, que, fosse já, do tamanho do jaleco, inteiro, em vez de ser, apenas, do corpo, então, eu posso, redimensionar ele, aqui, para ele pegar, inteiro, e, vou refazer, essas, esses grupos de vértices, então, por exemplo, eu posso, selecionar tudo, e, remover, todo o tronco, toda a barriga, e, refazer, esse processo, aqui, para que eu tenha, só essa parte de cima, aqui, para o tronco, essa parte, intermediária, aqui, para a barriga, eu vou entrar, no meu, na minha armature, e, vou criar, mais, alguns bones, por exemplo, eu vou selecionar, essa pontinha, vou fazer uma extrusão, aqui, para baixo, eu vou segurar, control, ou, então, segurar, Z, pressionar, Z, para ele trazer, aqui, para baixo, e, vou fazer, uma, uma outra extrusão, segurando, Z, porque, olha só, eu vou ter um bone, aqui, aqui, eu vou pressionar, F2, e, vou renomeá-lo, como, já, leco, vou colocar, D, underline, jalé, esse, D, é só, uma, uma, padronização, que vai ser, apenas, para deformar, o jalé, e, esse, aqui, eu vou chamá-lo, apenas, de jalé, porque, agora, eu vou pressionar, Alt, P, eu vou, separar, essa pontinha, aqui, da parte de cima, então, eu tenho, essa parte, aqui, que, ela não controla, esse, aqui, então, esse, aqui, não é filho, porque, a gente, vai criar, cinemática, inversa, então, eu quero fazer, com que, esse, bone, siga, esse, aqui, então, eu venho, aqui, nas, constraints, nas, restrições, de bone, e, vou criar, o chamado, cinemática, inversa, para, o próprio, objeto, armature, mas, para o bone, jalé, e, eu quero, que, a, essa, constrante, afete, apenas, esse, bone, então, vou colocar, aqui, um, porque, agora, se eu, pressionar, G, e, aqui, olha, que legal, eu consigo, mover, essa, parte, de baixo, é um, jeito, mais fácil, de, mexer, nele, e, eu posso, também, criar, um, uma outra, constrante, do tipo, stretch, to, que, eu vou fazer a mesma coisa, e, vou, selecionar, o bone, jaleco, porque, agora, eu consigo, inclusive, amassar, e, esticar, essa, parte, porque, voltando, aqui, no let's, a gente vai criar, um novo, grupo, chamado, the, underline, jaleco, e, eu vou, atribuir, o peso, dessa parte, aqui, de baixo, todo, para, para cá, e, agora, então, ao mover, aqui, olha só, a gente, move, o jaleco, aqui, a gente, move, o corpo, né, inclusive, o jaleco, é mais em cima, eu vou colocar, aqui, o jaleco, e, a gente, deforma, tudo isso aqui, e, mais uma vez, eu, posso atribuir, segmentos, para, esse bom, para, a gente, ter, essas deformações, então, olha só, aqui, o corpo do rig, já está começando, do rig, já está começando, a funcionar, corretamente, eu, venho aqui, deformo, a região, e, as coisas, começam a funcionar, mais ou menos, como a gente gostaria, para, esse processo, eu vou, repeti-lo, para, todo, o restante do corpo, e, aqui, eu aconselho, que vocês, nos personagens de vocês, tentem, planejar, esses, esses, recortes, de modo a, a, ficar mais fácil, a movimentação, nós podemos, por exemplo, no caso aqui, das pernas, fazer algo semelhante, também, com a cinemática, inverso, então, eu venho, aqui na, no modo de edição, documento, faço uma extrusão, aqui, por exemplo, eu vou chamar, isso aqui, na verdade, eu vou só mover, isso para cá, e fazer uma extrusão, aqui, com esse bone, eu clico no botão direito, e eu venho, subdividir, e, vou só, posicionar, mais ou menos, aqui, a, a direção do joelho, porque, esse osso aqui, eu vou chamar de coxa, ponto L, esse aqui, de canela, ponto L, esse aqui, de pé, ponto L, porque agora, mais uma vez, nós, criaremos, um outro let's, e o processo, ele vai ficando, bastante repetitivo, como vocês vão percebendo, então, eu venho aqui, e redimensiono, esse let's, o tamanho da perna, vou aumentar, essas, resoluções, aqui, nos outros dois eixos, vou criar, dois grupos, um chamado, coxa, ponto L, e outro, canela, ponto L, vou selecionar, a primeira parte, aqui, e para facilitar, eu vou atribuir 100%, em tudo, não vou me preocupar, muito aqui, com, os outros 50%, eu vou atribuir, tudo isso aqui, vou lá nos ossos, e aumento, o número de divisões, no let's, eu atribuo, o modificador, armature, para o objeto, armature, e com os grupos de vértices, então, esse aqui, já, vai estar funcionando, o objeto perna, agora, vou selecioná-lo aqui, e vou criar o modificador, para, que ele seja modificado, pelo let's, que eu vou, inclusive, renomeá-lo, para let's, perna, ponto L, porque a gente vai ter, vários objetos, do tipo let's, e agora, então, a perna, vai ser modificada, acontece, que a gente, vai, vai precisar, fazer com que, o, o Rick, ele fique com os pés, plantados no chão, então, a gente vai criar, uma cinemática inversa, aqui, então, para isso, eu vou criar, um, um outro controle, porque se eu, simplesmente, um jeito fácil, seria fazer isso aqui, eu posso, criar um, um bone, de cinemática inversa, vou pedir, para que, essa, cadeia, tenha apenas, três bones, e olha só, agora, ao mover isso aqui, o, a perna do Rick, vai junto, acontece, que é difícil, controlar, não é muito fácil, controlar, isso aqui não, e, um, um motivo, para isso, é porque, a gente não consegue, controlar, a rotação do joelho, direito, então, a gente vai criar, outros ossos, que vão, orientar melhor, essa transformação, o modo, de fazer isso, é, então, criar, um novo osso, então, no edit mode, aqui da armature, vou pressionar, vou pressionar, shift D, e vou, criar, esse bone, para cá, eu vou chamá-lo, joelho, ponto, left, porque agora, a gente vai usar, esse osso, do joelho, aqui, como, pole target, então, eu vou, selecionar, armature, e vou escrever, aqui, joelho, que ao fazer isso, então, ele vai tentar, sempre, seguir, aqui, o joelho, só que eu preciso, que esse joelho, não seja, filho da cadeia, porque se não, olha só, ele vai dar, esse problemão, aqui, esse problemão, ele ocorre, pelo seguinte, esse osso, ele tem, a cinemática inversa, no cálculo, e ele é, pai desse osso, só que esse osso, ele controla, a cinemática inversa, também, então, daí, ele está, ele é a, causa, e a consequência, ao mesmo tempo, da cinemática inversa, e ao fazer isso aqui, o Blender fica doido, porque ele não sabe, qual que ele vai calcular, primeiro, se é a causa, ou se é a consequência, então, a gente precisa, de um jeito, de desvincular isso aqui, então, lá no Ender Mode, eu vou pressionar Alt P, e vou limpar a relação de parentesco, porque agora, o Blender vai saber melhor, como controlar isso aqui, então, eu tenho aqui, o controle do, do pé, e aqui eu tenho, o controle do joelho, opa, aqui ele está no lugar errado, olha só, aqui, eu liguei errado, aqui o joelho, agora sim, aqui, então, eu tenho o controle do joelho, que, ele vai, permitir que, o, essa, essa perna aqui, fique corretamente dobrada, só que, olha só, ela está dobrando para lá, isso ocorre, porque a gente vai precisar, definir, para onde, que essa, perna tem que dobrar, se não me engano, aqui, vão ser, menos 90 graus, ou 90, sim, com, o valor de 90 graus, agora, ele vai apontar sempre, para o joelho, e se eu trouxer, ele para cá, ele vai, tentar, seguir o joelho, para cá, então, essa é uma maneira, da gente, controlar, a rotação, do joelho, e daí, a gente também pode, posicionar, Alt G aqui, para, posicionar, na posição original dele, e, nós podemos, nós podemos, agora, também, fazer com que, o objeto, do pé, seja filho desse bone, diretamente, control P, bone, que agora, a gente, gira aqui, e a gente, deforma, a perna, e, o pé, vai junto, e, em seguida, a gente, vai poder, fazer o seguinte, fazer com que, esse bone, aqui, seja filho da barriga, então, entrando no edit mode, a gente faz com que, a barriga, seja, o controle, do restante, então, a gente vai pegar, aqui, o jaleco, e a coxa, e, por último, a gente seleciona, o bone, vai ser o pai, e, pressiona, control P, manter a distância, porque, agora, se a gente, move aqui, todos esses, bones, vão, vão, vão seguir, a barriga, só que, daí, a gente tem um problema, que a gente, precisa fazer com que, ele abaixe, isso, a gente vai fazer, ao separar, esse bone, aqui, da cadeia, então, se eu pressionar, alt, P, pedir, clear parent, a gente vai, agora, separar, o pé, do restante, só que, nós precisaremos, refazer, essa cadeia de Ica, porque, agora, eu vou, ao separar, o filho, da canela, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar a cadeia de Ica, aqui, cujo alvo, vai ser, o bone do pé, então, eu venho aqui, escolho, pé, com o atoleptico, como alvo, o alvo, o do joelho, o pole target, vai ser o joelho, o objeto armature, com bone joelho, e, agora, sim, a gente vai ter, a transformação correta, vou colocar aqui, menos 90 graus, com o comprimento da cadeia, de, dois bones, apenas, porque, agora, a gente consegue, fazer isso aqui, olha, ao mover a barriga, todo o resto, vai junto, e, o pé fica paradinho, lá, se a gente pegar o pé, aqui, a gente consegue, corrigir isso aqui, também, então, a gente vai fazer, a mesma coisa, aqui para o outro lado, a gente pode, entrar no modo de edição, duplicar isso aqui, e levar para o outro lado, né, eu vou fazer um CTRL Z aqui, a gente pode, também, fazer isso aqui na unha, só para, ficar mais claro, o processo, então, eu venho aqui, pressiono, é, para fazer uma extrusão, trago isso aqui, para baixo, a maneira correta, seria realmente, duplicar, tá, mas é só para, demonstrar o, o processo novamente, para vocês, vou chamar isso aqui, de, joelho, ponto, R, de right, esse aqui, vai ser o, pé, ponto, right, canela, ponto, right, e, coxa, ponto, right, porque agora, nós faremos o seguinte, esse bone, vai ser filho, da barriga, então, a coxa, shift, na barriga, CTRL P, manter a distância, o pé, ele vai ser, não vai ser filho da canela, então, vou pressionar, no edit mode, ALT P, e, esse bone aqui, vai ser, do tipo, cinemática inversa, cujo alvo, vai ser, o pé, ponto, right, o, pole target, ou seja, o joelho, vai ser, o joelho, objeto, armature, e o bone, joelho, ponto, right, o comprimento, dessa cadeia, vai ser, de, dois bones, ou seja, vai, corresponder, apenas a canela, e a coxa, e agora, já está funcionando, talvez, falte, uma última coisa, que é, redefinir aqui, a relação de parentesco, ALT P, nessa, isso aqui, isso, e, fazer com que, essa rotação aqui, seja de, menos 90, ou de 90, sempre me confundo, mas então, agora aqui, nós temos, essa perna, com o controle do joelho, que basta, a gente, duplicar isso aqui, e nós teremos, a possibilidade aqui, de só renomear, o grupo de vértices, então, o ponto R, e aqui, o ponto R, também, ele já vai, corresponder, e aqui, a gente pega, esse desenho, e cria, modificador do tipo, let's, para, esse let's aqui, então, agora, esse, essa perna, já está correspondendo, a gente vai, apenas, criar a subdivisão, dos bones, e a gente, já tem, uma perna, funcionando, corretamente, agora, a gente pode, o pé, e, contra o pé, para ser filho, deste, desse bone, e agora, nós temos, então, um controle do Rick, que, ele permite, aqui, essa, esse ajuste, a gente pode, agora, pegar o bone, aqui, do jaleco, e, reposicioná-lo, isso aqui, então, é, uma maneira, da gente, atribuir, esses, esses controles, aos desenhos, que nós já fizemos, e, agora, a gente tem, mais uma coisa, a fazer, eu vou, redefinir, tudo aqui, vou selecionar tudo, pressionar, Alt, G, Alt, R, e Alt, S, para ele voltar, para as posições, originais, e, agora, eu vou, mostrar, outros modos, de controle, a gente, até agora, viu como deformar objetos, e, agora, a gente vai, usar outros modificadores, para controlar, a substituição, de objetos, então, vejamos aqui, aqui, para as mãos, né, para todos esses objetos, que a gente criou, várias formas, a gente vai fazer, a mesma coisa, vejamos aqui, para as mãos, eu quero poder controlar, essas várias posições, para as mãos, para essa mão, então, ela vai, ela tem os desenhos, de um, até sete, para isso aqui, eu vou, agora, eu vou criar uma propriedade, no bone da mão, que vai permitir, a gente, mudar, essas posições, do desenho, então, aqui no, na janela, né, no painel, bone properties, nós temos aqui embaixo, custom properties, ou propriedades personalizadas, eu vou acrescentar, uma propriedade, vocês vão ver, que ela já aparece aqui, no painel, de propriedades também, e eu vou editar, essa propriedade, que eu quero, que ela se chame, é, muda, não, e eu quero, que o, o valor, dessa propriedade, seja um inteiro, então, eu não quero, que seja um, vírgula zero, um ponto zero, que ela seja um, o valor, para o meu, vai ser um, e ele vai, ter o valor mínimo, de um, e o valor máximo, de sete, porque, ele vai controlar, aqui, os frames, daquele desenho, de um a sete, dar ok, e a gente, lembra aqui, então, que a mão, ela vai de um, até sete, e agora, a gente tem que, dar um jeito, de controlar, qual, desenho, ele vai mostrar, então, aqui na mão, eu vou selecionar, o bone, ou a aba, de, de modificadores, e vou criar um modificador, que ele se chama, time offset, que é, um, um jeito, da gente mudar, da gente desvincular, essa linha do tempo, aqui, da mão, da linha do tempo geral, da cena, então, ao fazer isso aqui, a gente, vai atribuir, um desenho, então, a gente controla aqui, qual desenho, vai ser mostrado, só que a gente, vai controlar isso, com essa propriedade, muda a mão, então, eu vou, escolher aqui, dentro desse, desse modificador, time offset, eu vou escolher o modo, frame fixo, porque daí, a gente vai, poder, escolher um frame, que vai ser, por exemplo, o 2, né, ele vai mostrar o frame 2, e independente, se eu der play aqui, olha só, eu dou play, e ele fica paradinho lá no 2, ou no 3, só que, um jeito, eu poderia ficar, assim mesmo, só que eu teria que, toda vez que eu quisesse mudar a posição da mão, eu teria que selecionar a mão, vir aqui, e mudar essa propriedade aqui, isso aqui, é ruim, do ponto de vista de interface, então, agora que nós criamos, essa propriedade, chamada, muda a mão, vamos criar um driver, um driver, é isso, que é uma tradução literal, né, seria condutor, é um driver, então, é uma propriedade, que conduz a outra, então, eu quero usar essa propriedade, muda a mão, para conduzir, o valor, aqui, do frame, do modificador time offset, do objeto mão, então, eu vou selecionar o bone da mão, vendo essa propriedade, vou clicar com o botão direito, e vou, escolher aqui, copiar, como novo driver, quando eu faço isso, agora eu posso vir aqui na mão, venho aqui no modificador, clico com o botão direito, e venho aqui, em colar, ou paste, driver, ele vai ficar roxinho, porque agora, eu posso, só selecionar o bone da mão, e vir aqui, e vira e muda a mão, e eu já tenho, uma nova posição da mão, então, isso aqui, é uma maneira, de fazer, esse controle, a gente tem aqui, a deformação, de posição, rotação, escala, do bone, e aqui mesmo, a gente já controla, qual desenho ele vai mostrar, isso aqui, vai servir também, para a gente criar, um controle, para a boca, para os olhos, para a sobrancelha, e assim por diante, então, se eu entrar aqui, na minha arma, deixa eu criar um, um bone, fazer, fazer uma extrusão aqui, no eixo Z, aqui para cima, e chamar isso aqui, de cabeça, eu posso fazer, com que, todos esses objetos, aqui, sejam, filhos da cabeça, de modo que, quando eu, mexo a cabeça, ele vai mexer, os objetos, lá, no vento, tá, eu não vou, me preocupar muito, com essas deformações, que estão acontecendo aqui, porque, elas são decorrentes, do, das deformações, então, eu, precisaria aqui, criar na verdade, um pescoço, subdividir aqui, esse osso, e vou, criar um osso pequenininho aqui, chamado pescoço, e esse aqui, de cima, que vai ser o cabeça, porque, agora sim, eu, consigo mover esse aqui, e, esse aqui, vai, controlar o resto, o pescoço, a gente nunca vai mover, e ele foi lá para baixo, porque, eles, eles são filhos aqui, da, da cabeça, né, então, como eu renomeei o objeto, deixou, ocultar esse objeto aqui, e vou selecionar, todos eles, então, vou selecionar eles aqui, menos esse, vou pressionar, Alt, P, para remover a relação, de parênteses, e, esse aqui, foi lá para baixo também, porque, eu acabei renomeando, os bones, de maneira, equivocada, mas, então, aqui, se eu quiser, agora, transformar, a cabeça, eu posso, selecionar todos esses, objetos, direitos, shift, seleciono a cabeça, e eles, agora, são filhos, da cabeça, e, agora, eu posso, então, para a boca, por exemplo, criar o modificador, Time Offset, a boca, ela vai do frame 1, até o frame 18, então, eu vou criar, uma propriedade, aqui, chamada boca, que vai de, 1, até, o frame 18, 17, e, agora, copio, o driver, e, venho, aqui, na boca, e, colo, esse driver, porque, agora, eu consigo, selecionar, esses valores, aqui, e, eu tenho, o controle, correto, da boca, isso, aqui, gente, é o básico, que a gente, vai precisar, para fazer, esse, tá, eu vou, demonstrar, na aula, que vem, mais, algumas, coisas, relacionadas, à construção, do rig, a gente, viu, aqui, apenas, o necessário, para fazer, um rig, muito, elementar, então, a gente, viu, necessário, para criar, lá, létices, armatures, e, drivers, tá, a gente, vai poder fazer, por exemplo, a, as deformações, dos olhos, que a gente, vai ver na aula, que vem, tá, bom, e, ver como, a gente, vai, pode fazer, o personagem, virar, de um lado, para o outro, que, também, vai ser, utilizando, aqui, essas, essas mesmas, propriedades, que a gente, já, viu, mas, eu, vou, demonstrar, como, a gente, vai organizar, isso, aqui, tá, para, não sobrecarregar, demais, aqui, o conteúdo, das aulas, a gente, então, na aula, que vem, ver mais um pouco, sobre, como, finalizar, esse, e, daí, começar, a animação, do personagem, e, sincronia labial, e, essas coisas, tá, jóia, então, pessoal, obrigado, e, até a próxima aula, qualquer coisa, é só me inscrever lá no fórum.